Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luíde Felipe do canal de Tudo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo. E também acesse meu novo blog, Além de um Autista, onde encontre algumas mais coisas escritas sobre os brinquedos e mais detalhes. Espero que também gostem. E ajudem a divulgar também o blog, por favor. Hoje trago alguns brinquedos do Tovostog 4. Entre eles o Alien, Senhor e a Senhora Começa de Batata, a Bete da Matheu que fala, e o Duck e o Bunny. Começarei pelo Duck e o Bunny. Como podem ver, eles são de pelúcia e vêm juntos. Seus olhos são brilhosos. E os dois vêm juntos e vieram nesse saco para proteger. E eu não os tirei. São macios e eles não falam. Esses não falam. Aqui temos a Bete. Essa fala. E é da Matheu. Crianças perdem seus brinquedos todos os dias. Onde você está indo? Oh, tem alguém que eu quero que você conheça. Foi o que ela disse. Oh, eu não posso acreditar. Oh, meu Deus. Olha você. Eu nunca pensei que eu te veria de novo. Billy, Goat e Gruff. Billy, Goff. Eu não entendi outras. São as ovelhas dela. Que tem esses nomes. Extraordinário foi o que ela disse. Operação Brinquedo Perdido. E nós estamos pegando minhas ovelhas. Você lembra do ragdoll que eu lhe disse? Sim, eu vendi na loja antiga e agora eu estou aqui. Oh, Sheriff Woody. Você sempre vem para o resgate. Oh, Sheriff Woody. Sempre vindo para o resgate. Aqui temos o senhor e a senhora Cabeça de Batata. E aqui temos o alien. Ele disse. O garra. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e em breve novos vídeos. Até mais. E aí E aí